Oi, eu sou Marcela Barroso, eu sou atriz e estou no mercado há 20 anos trabalhando em grandes emissoras. E se você quer ser ator ou atriz, com certeza você já escutou falar em videobook, não é mesmo? Que é um material super importante, que ajuda os produtores de elenco, os diretores, a conhecerem um pouquinho melhor o seu trabalho, a forma que você atua, vai saber se você se encaixa ou não naquele determinado personagem. Enfim, é um material muito importante que todos os atores devem ter e ele deve ser feito com profissionais de qualidade. E é por isso que eu, Marcela e a oficina de atores Isabel Santana estamos esperando vocês no nosso workshop para a interpretação de TV e cinema. Vai ser assim, incrível, são dois finais de semana de muito aprendizado, muita troca legal. E no final, a gente ainda vai gravar uma cena juntos, o que já ajuda super os produtores de elenco a ver você em cena com outro ator, a sua troca, enfim, vai ser o máximo. E aí, o que vocês estão esperando? E aí, o que vocês estão esperando? E aí, o que vocês estão esperando?